Pessoal, então, para a nossa análise de hoje, como eu tenho feito todos os dias aqui no canal, eu trago dois temas para essa análise. Todos os dias, dois vídeos, cada um dos vídeos com dois temas, totalizando quatro temas geopolíticos diários, de segunda a sexta-feira aqui no canal. O primeiro tema que eu trago para a discussão é um artigo recente publicado pelo Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN. E esse artigo, ele parece organizar algumas ideias e racionalizar uma certa campanha que a mídia corporativa já tem feito, de comparar as operações que a Rússia tem feito, a estratégia russa de responder aos ataques ucranianos com pesados ataques à sua infraestrutura elétrica, sobretudo, comparar essa estratégia russa traçando paralelos históricos com a União Soviética e, sobretudo, com o Stalin. Quem acompanha, quem tem acompanhado a forma que a mídia corporativa tem abordado essa questão criticamente, assim como tem abordado os artigos do Atlantic Council de maneira crítica e não concordando, que é o objetivo aqui do canal, é fazer uma leitura crítica, tanto desses artigos quanto do comportamento da mídia corporativa ligada à OTAN, percebe que existe uma alternância dessa campanha de propaganda pró-Estados Unidos e pró-OTAN. O que estamos tendo na Ucrânia é um conflito semidireto entre a Rússia e as forças da OTAN, utilizando a Ucrânia como território, as forças militares ucranianas como uma ferramenta. Deve estar percebendo que, vez ou outra, a mídia compara o Putin com o Hitler e, vez ou outra, a mídia corporativa compara o Putin com o Stalin. Então existe essa alternância, muito embora, no contexto da Segunda Guerra Mundial, a partir de um certo momento Hitler e Stalin estivessem em campos opostos, até porque a grande rivalidade num dado momento da história, o grande risco, o grande medo do Hitler sempre foi o Stalin. Não foi à toa que muitas forças no mundo ocidental apoiaram o líder, o Hitler, como uma liderança para que ele pudesse fazer frente ao Stalin. Depois é que o cachorro louco saiu do controle e acabou gerando um problema maior do que se esperava. Mas a mídia faz esse movimento. A mídia e os artigos do Atlantic Council também fazem isso. Esse artigo que eu vou discutir com vocês hoje é justamente isso. É uma tentativa, ali existe um núcleo discursivo que parte da seguinte ideia. A estratégia do Putin de bombardear pontos estratégicos da Ucrânia para gerar problemas na infraestrutura, como resposta aos ataques ucranianos, como foi o último caso do ataque por drones na região da Crimeia, a Rússia respondeu atacando pesadamente a infraestrutura energética ucraniana novamente. É tentar traçar um paralelo entre o Putin tentando matar os ucranianos de frio, assim como o Stalin lá atrás matou os ucranianos de fome no episódio do Holodomor. Então essa tentativa de estabelecer um paralelo faz parte de uma campanha atlanticista que a mídia logicamente já está reproduzindo. Eu já vi o mesmo tipo de discurso. Não se espantem, e aí isso eu não vi ainda recentemente, se não tiver uma nova produção em massa ou uma reprodução em massa de documentários sobre o Holodomor para criar aquele ambiente no qual esse discurso midiático faça sentido. Então esse é o primeiro tema que eu vou discutir com vocês hoje a partir desse artigo. O segundo tema que eu quero discutir com vocês são os Estados Unidos discutindo a sua nova estratégia nuclear. Isso significa o que? Mais tensão nuclear no mundo. Não estou dizendo que haverá uma guerra nuclear, mas estou dizendo que a forma de dissuasão para a qual estamos caminhando é nuclear. E isso eleva a tensão logicamente no mundo inteiro em cima de um tema do qual muita gente tem um temor, um temor justificado que é bastante grande, até porque teve todo um cenário desse tipo na Guerra Fria, existe toda uma produção cultural em torno desse risco de um conflito nuclear. Então quero falar sobre isso num segundo momento dessa análise de hoje. Como sempre eu trago as minhas anotações, em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios como eu costumo fazer todos os dias. Começo discutindo a questão do Holodomor e do artigo publicado pelo Atlantic Council e depois a gente fala um pouquinho a respeito dessa nova estratégia nuclear dos Estados Unidos. A partir de um artigo do Atlantic Council também, tá? Então eu aproveitei que eu entrei lá na página do Atlantic Council no portal e já li um artigo e já acabei tropeçando no outro, já trouxe os dois aqui para a gente discutir criticamente. A minha posição é uma posição anti-OTAN. Já vou deixando claro aqui que é para ter uma honestidade intelectual com vocês, honestidade ideológica, que a minha posição é anti-atlanticista. Então eu não vou concordar com os pressupostos que aparecem no artigo, muito embora eu leia sempre esses artigos para saber o que o lado de lá está produzindo. Primeira anotação que eu trago. O primeiro artigo sobre a comparação entre o Putin e o Stalin vale-se de uma falsa preocupação humanitária para criticar ataques russos à infraestrutura ucraniana. Então, normalmente, o que acontece? Normalmente, os artigos do Atlantic Council, eles tentam nutrir uma levada emocional para contagiar as pessoas com um certo sentimento humanitário que a OTAN não tem minimamente. Basta ver que a OTAN é responsável por boa parte dos massacres que acontecem, por boa parte dos conflitos que acontecem e que estão acontecendo. Então, a OTAN não teve nenhum princípio humanitário quando instrumentalizou a Ucrânia para que ela sirva como uma bucha de canhão para tentar desestabilizar a Rússia. Agora ela vem discutir a questão de princípios humanitários quando o Putin está atacando a infraestrutura, sobretudo energética, da Ucrânia. E qual é a ideia básica ali? A ideia básica é tentar gerar uma comoção internacional, tentar piorar a imagem da Rússia diante de um público ocidental, mas também tentar apelar para que os países que fazem parte da OTAN ampliem o seu aporte de armas na Ucrânia para que a Ucrânia possa avançar mais rápido antes de chegar o inverno. E qual é o temor que o Atlanticismo tem em torno do inverno e a Ucrânia ainda estar enrolada nesse conflito? É o fato de que a Rússia atacando a infraestrutura, ucraniana, como resposta aos ataques que sofre, isso vai começar a complicar as condições de vida do povo ucraniano, que vai ter que enfrentar um inverno sem energia elétrica e com infraestrutura comprometida. E essas dificuldades proporcionadas por esse conflito podem predispor o povo ucraniano a pedir pelo fim do conflito e pressionar o governo ucraniano para que isso aconteça, forçando o governo ucraniano a sentar para conversar com o governo russo em condições menos favoráveis. E isso a OTAN não quer. Não sei se foi em março ou abril, Rússia e Ucrânia estavam muito próximas de chegar a um cessar-fogo. Boris Johnson foi lá e se intrometeu e não permitiu que isso acontecesse. Ou seja, se a questão fosse humanitária e preocupação com o povo ucraniano, por que diabos o Boris Johnson, naquele momento primeiro-ministro britânico, foi se intrometer e evitar que o conflito chegasse ao fim? Essa é uma questão primordial a ser discutida. Se a preocupação é realmente o povo ucraniano, por que fazer de tudo para prolongar o conflito, sendo que lá atrás quase que chegaram a bom termo numa discussão? Trago mais uma anotação para a gente discutir aqui. O inverno e a crise energética em toda a Europa continental, inclusive na parte insular, nos britânicos também estão vivendo uma crise, mas logicamente que no restante da Europa existe uma tendência dos governos a serem pressionados e possivelmente mudarem a sua postura em relação ao conflito na Ucrânia. O inverno e a crise energética que afeta toda a Europa, podem mudar o apoio de países membros da OTAN à Ucrânia durante o conflito. Por que? O povo europeu em crise, numa crise energética enorme, numa crise inflacionária enorme, tendo que regular até a temperatura da sua calefação, com o risco de ficar sem energia, de ter apagões conforme o inverno possa ser mais frio. Se houver um inverno mais rigoroso, a Europa pode ficar sem energia elétrica. Qual é a questão que está colocada aí? O povo pode ir para a rua e questionar o governo. Por que colocar dinheiro na Ucrânia quando nós aqui precisamos de dinheiro? Então o prolongamento do conflito na Ucrânia e o prolongamento da crise na Europa podem gerar um ambiente desfavorável para a OTAN no geral, já que os seus países membros podem ter problemas de agitação social dentro dos países, e isso levar a uma redução de apoio à Ucrânia. É justamente isso que a OTAN teme também. Por isso uma tentativa de ganhar logo, mas esse ganhar logo me parece algo muito, muito, muito distante. Trago aqui mais uma anotação. O artigo do Atlantic Council inverte o que aconteceu na Crimeia alegando que foi a Rússia que invadiu a Crimeia e anexou ela. Então sempre tem essa inversão. Quando eu falo de Atlantic Council, vocês vão ver que a mídia corporativa basicamente segue o mesmo princípio dos artigos que são publicados pelo Atlantic Council. O papel desses think tanks, desses centros de estudos, é servir como um suporte teórico, metodológico e ideológico para que a mídia produza suas matérias. Digamos, um jornalista da mídia corporativa ligada ao atlanticismo, aqui eu estou falando da mídia corporativa ocidental, o cara quer um suporte de leitura para conseguir se informar sobre o que está acontecendo e sobre que posição tomar. Ele vai no Atlantic Council, faz uma leitura, confia naquilo ali, e aquilo ali vira a matéria da mídia corporativa. É algo por aí. O papel de think tank é esse, é tu produzir uma influência sobre setores, formadores de opinião, sobre tomadores de decisão. Então por isso que eu trago sempre aqui artigos do Atlantic Council, do Fórum Econômico Mundial, que é o cérebro pensante das principais ações que a gente está tendo hoje. Essa ideia da Crimeia ter sido anexada forçadamente pela Rússia, forçosamente pela Rússia, é uma ideia que a mídia corporativa explora o tempo inteiro. Quando, na verdade, foi o povo da Crimeia, depois do episódio do Euromaidan, que foi aquela bagunça política estimulada pelos Estados Unidos dentro da Ucrânia em 2013 e 2014, e que levou ao poder grupos políticos, grupos políticos radicais de extrema direita, foi justamente esse movimento que fez com que o povo da Crimeia, de maioria russa, que não era bem-vindo e não era bem tratado pelo povo, por esse tipo de governo que subiu ao poder na Ucrânia, foi isso que fez com que a Crimeia fizesse um referendo e fosse integrada à Rússia. Aí a Rússia disparou uma operação para cumprir um pedido que foi feito pelo povo da Crimeia. Então, essa é a realidade. Como é que a mídia vem disso? A Rússia fez uma operação militar e obrigou o povo da Crimeia a votar a favor de uma anexação à Rússia. É sempre invertido. O artigo novamente repete o que a mídia está o tempo inteiro martelando. E é difícil desmontar isso aí. Vocês podem falar, ah, mas que coisa óbvia. Bom, é óbvio para quem está acompanhando. Agora, vai tentar conversar com boa parte das pessoas que acompanham a mídia corporativa e que prestam alguma atenção a temas internacionais. Uma parte considerável das pessoas não gosta de discussões internacionais. Então, aquelas que prestam atenção e tentam se informar pela mídia corporativa vão reproduzir esse discurso que eu estou falando aqui para vocês. Trago mais uma anotação. O artigo tenta estabelecer paralelos entre a atual estratégia da Rússia, que é essa estratégia de responder atacando a infraestrutura básica ucraniana, algo que a Rússia evitou durante boa parte do conflito, mas que agora ela resolveu adotar porque a Ucrânia está atacando diretamente territórios que foram integrados à Rússia depois de um referendo. Ataca a Crimeia, ataca a Kersom, ataca a Zaporizhia, ataca a Lugansk e a Donetsk. Mas, até então, a Rússia tem respondido mais pesadamente a ataques contra a Crimeia, demonstrando o quê? Que a região da Crimeia é inegociável. Essa região não volta mais para a Ucrânia. É isso que a Rússia está colocando. Qualquer tentativa de tomar a Crimeia de volta não será bem aceita e vai ser respondido com truculência. É isso que a Rússia está colocando quando ela responde desse modo. Então, qual é o ponto fundamental aqui? É a comparação dessa estratégia da Rússia de responder ataques à infraestrutura na Crimeia, atacando a infraestrutura ucraniana e que possivelmente vai gerar problemas para o inverno, para o povo ucraniano, é comparar isso com o episódio do Holodomor. Holodomor foi um episódio que aconteceu, se eu não me engano, não anotei a data aqui, entre, acho que foi entre 31 e 33, ou entre 32 e 34, alguma coisa, 1900, tá? 1931 e 1933. Foi um episódio iniciado no final da década de 1920 e ganhou ali proporção no início da década de 1930. Vamos situar dessa forma. O Stalin fez uma série de reformas agrícolas, estava num processo de coletivização do trabalho no campo, estava tendo problemas com produtores, com maiores produtores que viviam na Ucrânia, e esse atrito e essa reforma gerou circunstâncias que produziram um episódio de fome em massa, mas isso num momento muito conturbado. Toda a discussão na mídia ocidental e na produção teórica ocidental liberal tenta transformar isso numa espécie de operação genocida do Stalin, o que não foi. Seria baratear a discussão. Amplificam a quantidade de mortos, sim, bastante gente morreu, mas era um episódio muito complicado de um período que ainda a União Soviética vivia um processo de consolidação do seu território. Revolução Russa foi em 1917, ao longo de toda a década de 1920, e no início da de 1930, o Stalin tinha vários problemas, a União Soviética ficou por muito tempo tendo problemas para consolidar um certo tipo de política, para fixar territórios, então tem sim esse tipo de problema. O que a mídia faz? associa esse episódio do Stalin promovendo um genocídio, matando ucranianos de fome, com a Rússia matando ucranianos de frio. Tanto é que o artigo até traz um termo que tenta fazer ali uma aproximação entre o termo holodomor e este termo que é matar de fome e o termo matar de frio. Trago mais uma anotação. O artigo fala de expansionismo nazista, entre aspas, é o termo do artigo, por parte de Putin, e que o termo russofobia é uma bobagem inventada pela Rússia. Ou seja, quando a OTAN pede que os países da Europa, quando a OTAN prega, quando vários membros da OTAN, como foi o caso da própria Polônia, dizem que é preciso não só atacar o Putin, mas como toda a população russa, isolando artistas russos, atletas russos, tirando literatura russa da universidade, proibindo que russos viajem para qualquer lugar. Isso, segundo esse artigo, é um artifício narrativo russo e isso não existe. Para mim, uma coisa é estar em guerra com o governo russo. Outra coisa é atacar diretamente o povo russo. Então, a OTAN, ela utiliza isso. Quando ela fala que é o Putin que está promovendo um avanço ao estilo nazista, sonega completamente a informação de que qual é o papel da OTAN quando surgiu no contexto de pós-segunda guerra e encaixado no contexto já de Guerra Fria? Combater a União Soviética, combater o socialismo. Tudo bem, o socialismo, a União Soviética na Rússia, acabam em 1990, ali na vizinhança de 1990. Só que depois de 1990, a OTAN continua expandindo para o leste, continua existindo e tentando dominar a Rússia. Ou seja, o processo expansionista não foi da Rússia originalmente. Em vários momentos, o Vladimir Putin tentou dialogar com a OTAN e com os Estados Unidos e foi totalmente rechaçado e deixado de lado. E a OTAN continuou avançando em direção ao leste. Então é justamente isso que demonstra que esse argumento falacioso da OTAN de que o expansionismo é russo não faz o menor sentido. O expansionismo é atlanticista. Inclusive o artigo utiliza a expressão imperialismo, invertendo completamente as bolas. Se há uma postura imperialista no mundo, é a postura norte-americana. Então os Estados Unidos pegam a sua conduta e colocam nos outros. E esse artigo faz isso. Essas inversões são bem costumeiras. Vou falar sobre outro tema nesse restinho de análise, mas é um tema mais curto, por isso que eu deixei para o finalzinho aqui. Também baseado num artigo do Atlantic Council. Primeira anotação. Em um evento organizado pelo Atlantic Council, inclusive, agentes do governo Biden estão discutindo a nova estratégia nuclear dos Estados Unidos que foi divulgada. inclusive o PDF está disponível lá no portal do Atlantic Council. A nova estratégia nuclear dos Estados Unidos. Qual é o objetivo da nova estratégia militar dos Estados Unidos? É reduzir o seu aporte de armamento nuclear? Não. É promover uma dissuasão a partir da pressão nuclear, ou seja, um tensionamento nuclear. Não foi por menos que dias atrás, inclusive eu trouxe essa fala aqui no canal para vocês, o Sergei Lavrov, que é o responsável pelo setor de relações exteriores da Rússia, ele falou que o episódio da Ucrânia estava produzindo um contexto muito semelhante à crise dos mísseis. E naquele vídeo que eu falei sobre isso, eu discuti um pouquinho desse contexto da crise dos mísseis. Mísseis soviéticos em Cuba, mísseis norte-americanos e estadunidenses na Turquia. Teve o episódio da tentativa de invasão da Baía dos Porcos em Cuba, que foi um fiasco desempenhado pelos Estados Unidos, uma tentativa de derrubada do Fidel que não deu certo. Isso gerou um episódio bastante tenso, porque aí os soviéticos botaram mísseis debaixo dos bigodes dos Estados Unidos em Cuba, isso gerou uma tensão enorme. Há quem diga ali, e a historiografia tenta demonstrar isso, que foi o momento mais tenso, o maior risco de conflito nuclear direto e de início de uma terceira guerra mundial, aí sim nuclear naquele momento. E o Kennedy e o Khrushchev, Nikita Khrushchev, sentaram para conversar e acabaram chegando a um acordo que colocou fim àquela tensão, tanto é que muita gente evoca a necessidade de um novo acordo desse tipo. Esses dias eu até coloquei lá no canal do Telegram um textinho breve, eu não coloco textos longos lá no canal do Telegram, e coloquei uma fotinha histórica do Nikita Khrushchev e do John Kennedy conversando sobre esse episódio. Então a gente está vivendo um episódio semelhante, segundo o Sergei Lavrov, de uma tensão nuclear muito grande. Podem perceber que quanto mais o tempo passa, mais o termo ataque nuclear tático. Dissuasão nuclear tem sido mais numeroso, o que revela que a gente está mergulhando numa situação que é aquela coisa do sapo na panela. O sapo, se tu coloca ele na água fervendo direto, ele pula e não fica ali. Se tu coloca ele dentro da água fria e vai aquecendo a água aos poucos, ele morre ali e não percebe que o ambiente está mudando. Me parece que a gente é o sapo na panela que está esquentando e a gente está naturalizando tudo isso. Tem uma frase, eu não sei de quem que ela é, que diz o seguinte, não há nada tão absurdo que o hábito não torne aceitável. Então a gente tem uma capacidade, uma maleabilidade de percepção de mundo muito grande. De forma que se a coisa vai mudando, a gente vai se habituando àquilo, a gente vai incorporando aquilo no vocabulário. Tanto é que hoje eu falo muito mais em conflito nuclear do que eu falava quando eu iniciei esse canal há dois anos atrás. Isso foi escalando, entendeu? De forma que eu próprio fui embutindo, mas eu sempre tento fazer aqui, olha, estamos nos acostumando a algo e não deveríamos. Porque logicamente que é um risco para todo mundo, não sou idiota e irresponsável para dizer que tem que apertar um... aperta e detona tudo, transforma tudo num deserto nuclear. Isso aí é uma irresponsabilidade, uma opinião de alguém que não tem a menor responsabilidade, nem com senso humanitário, nem com continuidade da civilização, com nada. Isso aí é uma opinião infantil, inclusive, alguém tentando causar, dizendo que tem que apertar o botão nuclear e explodir tudo logo. Isso aí não é uma coisa que um sujeito racional diga, né? Não dá para admitir uma coisa dessa. Uma coisa é ter coragem e buscar soberania. Outra coisa é querer uma guerra nuclear. Isso é coisa de idiota. Não é uma coisa que se fale, né? Então, eu tento ter uma responsabilidade sobre as coisas que eu digo, mas logicamente que a internet não vive disso. E, inclusive, isso aí nem dá muito clique. Ser irresponsável dá mais clique, né? Mas não vai rolar. Aqui não vai rolar. Última anotação que eu trago. O artigo, esse artigo aí sobre a questão nuclear, cita o avanço nuclear do Irã e da Coreia do Norte como algo perigoso, além de citar a China e a Rússia como adversários, fortes adversários no setor nuclear. Isso parece ser um ensejo para falar sobre o quê? Sobre a renovação do arsenal nuclear dos Estados Unidos em bases na Europa e mais armas nucleares e colocar armas nucleares em bases, renovadas em bases na Ásia. Então, é mais ou menos por aí. Vamos promover dissuasão nuclear. E, para isso, temos que renovar o nosso arsenal nuclear. Armando mais a Europa, armando mais os países asiáticos e, logicamente, propondo cada vez mais guerras por procuração, utilizando o armamento nuclear como ferramenta de dissuasão. Esperamos que a coisa não saia de controle, porque, senão, todos pagam por isso. Dito isso, paro por aqui. Gostou da análise? Gostou do canal? Quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar através do Apoia-se, via boleto ou via cartão, no Apoia-se, que permite esse tipo de apoio mensal por boleto ou por cartão. O link está na descrição aqui embaixo. Ou pode apoiar através do Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail. Também está na descrição aqui embaixo. Pode ajudar com o valor que quiser, tanto pelo Apoia-se quanto pelo Pix. O Pix é... A chave Pix é a seguinte. Pix Verdade Concreta arroba gmail.com Mas está certinho na descrição aqui embaixo do vídeo. Dito isso, paro por aqui e tchau para vocês.